Olá pessoal, eu sou a Kika e esse é o resumo de notícias de League of Legends. Hoje a gente vai falar da história atualizada do Ryze, também vamos falar um pouco mais sobre o fim da equipe de League of Legends, da Kaboom Esports, e tem também as notas do patch 6.14, que trouxe novos pings, atualização da Sona e mais algumas coisinhas. O tempo pra ver cada uma dessas notícias vai estar na descrição do vídeo, mas pra você que vai ver todas elas, vamos começar. Eu juro pra vocês que tava tudo bem quieto o dia inteiro, mas no momento que eu sentei aqui pra gravar, começou essa bateção infernal no vizinho, e a gente vai ter que lidar com isso. Ótimo, agora tem furadeira também. E a Bemos Patch 6.14, a Riot fez uma imagem super legal com um resumo bem visual do que mudou no patch, eu até fiquei meio chateada, porque eu tinha começado a colocar as animações aqui e tudo mais, mas essa imagem é muito boa pra ser ignorada, então vocês estão vendo ela aí já. Vocês podem ver aqui que a atualização do Ryze vai entrar já nessa atualização, já entrou, né, na verdade, que a atualização já tá no servidor, eu até testei ela de manhã, vocês vão ver porquê. E dos campeões, a mais importante da gente citar é a Sona, porque não sei se vocês lembram, eles não atualizaram a Sona junto com todos os outros suportes, eles se atrapalharam um pouco nela, deixaram ela pra depois, então agora, nesse patch que a gente recebeu a atualização de verdade da Sona, então vamos ver como ela ficou. Bom, pra Riot, o maior problema da Sona era que sempre parecia que você não tava fazendo nada no jogo, quando na verdade você tava fazendo muita coisa, eu concordo, tinha mesmo essa sensação quando você tava jogando com a Sona, que você não fazia muita coisa, então a intenção deles foi mexer nisso, e agora eles querem que a Sona consiga spamar bastante as habilidades dela e dar utilidade pros aliados o tempo inteiro. E pra fazer isso, eles mexeram no tempo de recarga dela, vocês vão ver quando eu explicar como a Ult funciona, que vai ser agora. A parte passiva da Ult, ao invés de ser como era antes, que ela amplificava todas as auras da Sona, agora ela reduz o tempo de recarga de todas as suas habilidades. Isso é uma coisa bem expressiva, e é isso que vai fazer com que a Sona consiga spamar bastante as habilidades e manter sempre alguma utilidade pros aliados. A parte ativa da Ult se mantém exatamente igual. Falando agora da sua passiva, o dano dela aumentou. Falando do diminuendo dentro da passiva, a redução do dano subiu, o multiplicador de redução de dano também subiu, e agora tem um novo efeito que encolhe o alvo pelo tempo que durar o efeito negativo. No seu Q, a única coisa que mudou é que o dano diminuiu. Falando agora do seu W, a cura e o multiplicador de cura aumentaram. O escudo diminuiu no primeiro nível, mas aumentou nos outros. E o multiplicador de escudo também aumentou. A passiva sonambulismo, que era uma que deixava de aumentar a parte da cura com base na vida perdida do alvo, foi removida. E por último, falando do seu E, a velocidade de movimento que a Sona recebe da sua própria habilidade, foi aumentada e agora não decai mais ao longo do tempo. E também tem uma duração extra caso a Sona esteja fora de combate. Falando agora da sua aura, o multiplicador de velocidade de movimento e a sua duração também aumentaram. Nesse patch, a gente também tem algumas mudanças pro mapa Twisted Tree Line. A última vez que a Riot atualizou esse mapa foi no patch 5.11. Isso faz tipo umas 27 atualizações, segundo eles. É coisa pra caramba, então eles resolveram dar uma atenção especial pro mapa nessa atualização. Alguém liga pro Twisted Tree Line, além do Death Frank, que é o dono dos 5 pots? Não, absolutamente ninguém. Então vou falar bem por cima o que foi que mudou. A gente teve mudança na selva, nas torres, nos itens recomendados. Alguns itens foram removidos e outros foram atualizados. É só isso. Os detalhes estão no link da descrição do vídeo, mas eu sei que ninguém vai clicar. E nessa atualização também chegaram os novos pings pro jogo. Esses pings não são pings de mapa, como a gente já tem, mas sim pings do chat de texto. Eu até botei um vídeo aqui que eu gravei agora de manhã pra vocês verem mais ou menos como funciona. Na verdade, você aperta Ctrl e você pode clicar nas suas habilidades, que aí vai mostrar no chat quanto tempo ainda tem de recarga dessa habilidade, ou se a habilidade tá pronta. Você também pode fazer isso com as suas sentinelas, ele fala quantas cargas você ainda tem disponível. Você também pode fazer isso com os monstros da selva, ou você aperta Tab, Ctrl e clica ali no marcadorzinho que você quer indicar no chat. Eu achei isso muito legal, é bem interessante. É muito mais fácil fazer isso do que tem que ficar falando. Ah, falta 30 segundos pro dragão! Ah, falta 10 segundos pra minha ult! Eu só não tenho mais o Ard, eu só tenho mais uma o Ard. Então eu achei isso bem legal e só tende a acrescentar no jogo. E como vocês acabaram de ver, a atualização do Ryze entrou no patch 6.14. Sobre as suas habilidades, eu já fiz vídeo falando disso umas duas semanas atrás, e sempre tem o vídeo oficial da Riot, então eu vou colocar aqui no card, ou aqui no card, se você quiser assistir. Mas uma coisa que também foi atualizada foi a história do Ryze, e eu sei que vocês têm muita preguiça de ler aqueles textos enormes da Riot, e eu sei que vocês contam com a minha pessoa pra fazer isso pra vocês. Então agora, senta aí que eu vou contar pra você a nova história do Ryze. Ryze é um mago centenário, um dos mais antigos e poderosos de Runeterra. Ele dedica sua vida a buscar as runas globais, que são fragmentos de magia pura que criaram o mundo, mas que também tem o poder de destruí-lo. Ele busca essas runas e guarda elas em segurança pra que não caiam nas mãos erradas. Quando Ryze era jovem e era só um aprendiz de mago, ele ia muito em missões diplomáticas com seu mestre, o Tyrus. Nesse ponto, as runas globais eram praticamente só um humor, as pessoas não acreditavam muito que elas realmente existiam. Mas ele sempre ouvia os magos anciões falando, cochichando ali sobre elas. Ele não era bobo nem nada, ele sabia que as runas globais realmente existiam, e ele desconfiava que o pergaminho ultra secreto que o mestre dele carregava nas costas tinha a ver com elas. O tempo foi passando e algumas nações de Runeterra foram desenterrando runas globais que eles descobriram que tinha ali nas suas terras. Claro que depois disso a coisa foi se espalhando e as runas não eram só mais um rumor, as pessoas sabiam de fato da existência delas. Várias mentes brilhantes de Runeterra começaram a estudar essas runas e descobriram que não só elas tinham criado tudo, mas tinham um poder destrutivo enorme. Isso deixou todo mundo muito assustado, as pessoas começaram a ficar paranoicas com essa história de runas. Então o Tyrus e o Ryze viraram tipo mediadores de crise das runas. Eles iam até nações que estavam tendo problemas com isso pra tentar resolver a situação. Em uma dessas missões eles estavam mediando um debate entre duas nações que estavam em guerra. Uma acusava a outra de ter uma runa global e de ter a intenção de usar ela em um ataque. Depois de muito tentar conversar o Tyrus percebeu que aquilo não ia dar em nada, então ele pegou o Ryze pelo braço e os dois fugiram dali antes que a merda fedesse. E ele fez muito bem porque uma dessas runas foi ativada e uma área inteira foi completamente obliterada. Os dois subiram em uma colina pra ver o que tinha acontecido e assim, não tinha nada na área. Era como se nunca tivesse tido nada ali. Inclusive a vila onde o Ryze cresceu, então você deve imaginar que isso foi um grande baque pra ele. Ele ficou muito puto, ele queria vingança contra a nação que tinha usado essa runa global. Mas o seu mestre, que era uma pessoa muito sensata, disse pra ele que a vingança não ia levar a nada. Ele praticamente chegou pro Ryze e disse O problema é que esse evento desencadeou as guerras runicas. Outras nações que eram aliadas daquelas nações que brigaram originalmente entraram em guerra também. Vendo toda essa situação, o Tyrus fez um discurso pra todos os líderes de Runeterra e explicou pra eles que as runas globais eram muito perigosas e muito poderosas pra ficarem espalhadas por aí. Então ele sugeriu que todas elas fossem confiscadas e estrancafiadas pra que ninguém pudesse usar e pediu pra que os líderes entregassem as runas pra ele, pra que ele pudesse fazer isso. Todos concordaram e entregaram as runas globais para o Tyrus. Já tá vendo a merda, né? O Tyrus continuou buscando essas runas, mas ele foi ficando um homem muito esquisito e diferente do que ele era nesse processo. Ele ficou bem isolado, um levava mais o Ryze com ele nas missões, deixava o Ryze sempre de lado pra fazer outras coisas. Então vocês já estão percebendo aí que tá acontecendo alguma coisa de errado. Bom, depois de muito tempo sem nenhuma runa ter sido ativada, uma delas foi ativada bem na região ali aonde ficava o escritório, templo, não sei como se chama o lugar onde um mago trabalha. De qualquer forma, foi bem na cidade aonde o mestre do Ryze ficava. E o Ryze foi até lá muito preocupado com o mestre e quando ele entrou ali no lugar onde o mestre ficava, que eu não sei o nome ele viu o pergaminho aberto, aquele pergaminho secreto, três runas em cima da mesa e aí ele percebeu que quem tinha ativado a runa tinha sido o Tyrus. Bom, o Tyrus estava completamente doidão, completamente influenciado pelas runas e disse que a humanidade não tinha mais jeito, tinha mexido com coisa que não devia e que ela tinha que ser completamente aniquilada. O Ryze tentou conversar com o cara, mas era óbvio que ele tava mais pra lá do que pra cá e não tinha jeito de conversar com ele. Então o Ryze acabou lutando com o seu mestre e matou ele no processo. Bom, quando o Ryze foi encostar nessas runas que estavam ali em cima da mesa ele sentiu uma influência absurda delas e ele ficou muito assustado com aquilo. Mas ele sabia, mais do que nunca, que essa missão de juntar as runas e proteger elas tinha que ser feita. Então ele juntou todas as forças, pegou aquelas runas, conseguiu conter a influência delas, guardou e quando ele foi ver o pergaminho, ele viu que o pergaminho tinha a localização de todas as runas globais de Runeterra. Então ele pegou pra ele a missão que era do mestre, de ir atrás dessas runas mas muito preparado pra se proteger, se blindar contra a influência delas. E é isso que o Ryze faz hoje. Pela influência da mágica das runas, ele vive centenas de anos e ele vai por aí, guardando runas, guardando runas e guardando runas. Na página ali da história do Ryze tem até uma historinha de uma das runas que ele foi pegar, ele foi pegar a runa do lugar que era um amigo dele. A runa era a proteção que essa cidade tinha contra os trolls. Ele sabia que quando ele tirasse a runa dali, a cidade ia ser atacada. Era na verdade uma vila, não era bem uma cidade. Ia ser atacada, mas ele falou que, tipo, nessa vila tem 92 pessoas. Quantas pessoas tem no mundo inteiro? Então ele fazia decisões muito difíceis com essas runas, nem sempre era muito fácil. Esse amigo dele, inclusive, já tava piradão também por causa dessa runa. Ele teve que... acho que ele matou o amigo dele pra conseguir juntar essa runa. Então não é um trabalho fácil, é um trabalho bem cansativo pra ele e é por isso que ele é meio ranzinza do jeito que ele é. E a semana começou com uma bomba nos esportes. A Kabum encerrou suas atividades no League of Legends. Eles encerraram o contrato com todos os jogadores e eles agora estão livres pra buscar vagas em outras organizações. O diretor da Kabum disse que a proposta deles sempre foi ajudar o esportes a crescer. Eles sentem que já fizeram isso com o League of Legends e agora querem investir em outros jogos que estão começando a ganhar espaço. O site Mais Esportes fez uma entrevista exclusiva com os jogadores da... ex-jogadores, né? Da Kabum e pra gente pode ter sido uma surpresa a Kabum ter sido encerrada, mas pra eles não foi. Eles disseram que o clima já tava um pouco estranho na Gaming House há muito tempo e eles já estavam sentindo que alguma coisa desse tipo ia acontecer. Parece que a Kabum se dedicava muito à loja, o que de certa forma é compreensível, e o time acabava sempre ficando um pouco em segundo plano pra eles. O técnico deu uma declaração que resume bem basicamente o que todos os jogadores falaram em relação a isso. Pelo fato da Kabum também ter que cuidar da loja, era difícil pra eles dar todo o suporte que a equipe necessitava. Por isso digo que concordo com a decisão de encerrar as atividades no League of Legends, respeito à decisão deles de, como não conseguem dar a devida atenção à equipe, encerrarem as atividades para não cometerem injustiças com os jogadores e com a equipe técnica. Os jogadores que foram entrevistados disseram que eles querem sim continuar na carreira de jogador profissional de League of Legends, seja aqui no Brasil ou em outras regiões, como por exemplo América Latina. Bom pessoal, e esse foi o resumo de League of Legends de hoje com um cenário novo. Eu não sei se eu vou ficar aqui pra sempre ou se eu vou voltar pro outro cenário. Eu vou deixar vocês escolherem, vocês gostaram mais desse cenário ou do outro cenário dos outros vídeos. Se você nunca viu nenhum vídeo meu, vai lá ver, é uma ótima oportunidade. De qualquer forma, não esqueça que eu tenho o Facebook, Twitter, Instagram e Caixa Postal, tudo na descrição do vídeo. Também não esqueça de dar like nesse vídeo caso tenham gostado, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo. Muito obrigada por assistirem e eu vejo vocês na sexta-feira, nas Nerdices da semana. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho